Desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony no ano de 2007, Uncharted Drake's Fortune conta a história de Nathan Drake. Na costa do Panamá, o caçador de tesouros profissional Nathan Drake e a jornalista Elena Fischer encontram o que parece ser o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, que se encontra perdido no mar há mais de 400 anos. Porém, dentro do caixão não se encontravam os restos do explorador, e sim o seu diário perdido, o que Elena não entende muito bem, mas antes que ela possa o questionar, a embarcação é atacada por diversos piratas. Após eles se livrarem dessa ameaça, o barco onde estavam explode, e eles são resgatados pelo velho amigo de Nathan, chamado Victor Suleiman, que surge em seu hidroavião e os leva em segurança até a costa. Uma vez lá, Nathan conversa com Sully e revela que suas desconfianças estavam certas, e que havia encontrado o diário de Francis Drake, o qual havia fingido a sua própria morte, após ter navegado até o Pacífico e feito uma grande descoberta. No entanto, ao retornar, a rainha Elizabeth I confiscou seus documentos e fez toda a sua tripulação jurar segredo. Nathan então revela que, segundo o diário, essa descoberta seria a própria Eldorado, a lendária Cidade de Ouro Perdida, mas eles não conseguem obter maiores informações, pois a última página do diário for arrancada. Sendo assim, eles planejam ir em sua busca, mas decidem deixar Helena para trás, uma vez que, como jornalista, ela poderia os causar problemas. Seguindo as coordenadas do diário, os dois partem assim para a Floresta Amazônica, onde encontram somente ruínas de uma antiga civilização sul-americana, e algumas pistas de que Eldorado não seria propriamente uma Cidade de Ouro, mas sim uma estátua, e que a mesma já fora removida de lá há muito tempo pelos espanhóis, o que somente frustra os planos de Sully, que revela estar muito endividado e contando com essa caçada. Pesquisando mais a fundo a região, eles descobrem os destroços de um antigo submarino alemão em plena selva, e ao Nathan vasculhar, ele acha os restos da tripulação e a última página perdida do diário de Francis, a qual continha um mapa que apontava para uma ilha tropical ao sul, para onde, provavelmente, a estátua havia sido levada. No entanto, antes que eles pudessem ir embora, ambos são abordados por Gabriel Romain, um caçador de tesouros rival, o qual contratou a agência de mercenários de Atoque Navarro, um arqueólogo com grande conhecimento sobre a região e também sobre a própria estátua. Romain então revela para Nathan que Sully está o devendo uma grande quantia em dinheiro, e que havia prometido pagar com os lucros da fortuna de Eldorado, porém, ele havia decidido seguir as pistas e encontrar o tesouro sozinho. Com isso, eles roubam um dos mapas de Nathan e se preparam para o finalizar, mas Sully tenta intervir e acaba sendo acertado. Nessa hora, um torpedo em mau funcionamento explode no submarino, o que causa a distração suficiente para Nathan conseguir escapar, e enquanto partia do local, ele se reencontra com Helena, que havia o seguido até ali. Nathan então a explica sobre os acontecimentos recentes, e os dois conseguem fugir de seus perseguidores, decidindo assim usar as coordenadas memorizadas para irem em busca do tesouro perdido. No entanto, enquanto sobrevoavam a ilha no hidroavião, eles acabam sendo abatidos e forçados a pular de paraquedas para sobreviver, mas acabam se separando no processo, o que faz Nathan ter que lidar contra os piratas na ilha, enquanto se direcionava para os destroços do avião para recuperar os seus mapas restantes. Uma vez por lá, ele vê o paraquedas de Helena preso em uma fortaleza próxima, e decide ir investigar, mas ao chegar, ele acaba sendo capturado pelos piratas liderados por Eddie Raja, o qual já fora um amigo seu no passado, e o mesmo tenta o convencer a fazer um acordo, afirmando que pouparia sua vida se ele o levasse até o tesouro. Porém, nessa hora, Helena reaparece e liberta Nathan, onde eles utilizam um jipe para fugirem pela ilha e chegarem até uma antiga cidade inundada. No entanto, nesse momento, Nathan já se encontra sem esperanças de localizar o tesouro, afirmando que não valia a pena arriscar as suas vidas por isso. Os dois então usam o jet ski para navegar pela cidade inundada em busca de um barco de fuga, mas em meio ao caminho, eles passam pela alfândega e descobrem, através de um diário de bordo, que a estátua havia sido transportada para o interior da ilha. Por lá, Nathan também compartilha com Helena a história sobre o colar com o anel que ele carregava, a revelando se tratar do anel de Francis Drake, com coordenadas que o levaram até o caixão encontrado no mar e ao início dessa aventura. Posteriormente, os dois se separam por um momento, enquanto Nathan vai atrás do barco de fuga e Helena pede para se encontrarem mais tarde, pois ela ainda quer fazer algumas filmagens do local, prometendo que iria tomar cuidado. Só que mais à frente, ela se reencontra com Nathan e o avisa que em suas filmagens havia conseguido imagens de Sully vivo na ilha, onde parecia que ele estava trabalhando para Roman e Navarro, o que a faz deduzir que ele tem os traído, mas Nathan afirma que não acredita nisso, mas de todo modo, eles têm que investigar, seja para o resgatar ou para o confrontar. Com isso, ambos continuam avançando pela ilha até chegarem em um monastério, onde, finalmente, se encontram cara a cara com Sully, o qual revela que somente estava vivo, pois a bala havia acertado no diário de Francis Drake em seu bolso, e ele aproveitou a chance para conversar Roman ao deixar vivo em troca de informações, mas vinham passando as dicas erradas para ganhar tempo. Sully então afirma que andou pesquisando no diário de Francis Drake e desvendou que o tesouro estava escondido bem ali, naquele monastério, e que eles precisavam achar o símbolo que levava até a Câmara Secreta. Procurando pela área, eles encontram uma série de túneis abaixo do monastério, e, por lá, Nathan consegue ouvir uma discussão entre Roman, Navarro e Ed, onde Roman afirma que havia contratado Ed para capturar Nathan e manter a ilha segura, e, como recompensa, ele iria receber uma parte do Eldorado, mas, devido a sua incompetência, ele estava demitido, apesar de Ed revelar que algo na ilha não estava certo, e que seus homens estavam sendo finalizados por algo misterioso. Posteriormente, Nathan e Helena encontram uma passagem que leva até uma grande Câmara do Tesouro, onde encontram os restos mortais de Francis Drake, e, decepcionado que o mesmo tenha perdido a sua vida em vão em busca de um tesouro que nunca encontrou, Nathan retira o seu colar com um anel e o deixa junto do corpo. No entanto, antes que eles pudessem continuar em seu caminho, eles encontram novamente com Ed, o qual estava em pânico, sendo perseguido por criaturas mutantes humanoides que possuíam força e agilidade sobre-humanas. Apesar de suas desavenças, Nathan e Ed se juntam para tentar lidar com essa ameaça, mas Ed acaba sendo arrastado para um abismo por uma das criaturas, o que leva Nathan e Helena a fugirem até um bunker alemão abandonado. Por lá, eles percebem que o local se encontra sem energia, e, mesmo receoso, Nathan concorda em deixar Helena ali enquanto procurava por um gerador, e, em sua busca, ele encontra um projetor, onde descobre que os alemães haviam procurado pela estátua durante a Segunda Guerra. Mas, assim como os espanhóis antes deles, descobriram que a estátua estava amaldiçoada e foram transformados em criaturas mutantes. E Francis Drake, sabendo do poder da estátua, fez de tudo para manter presa na ilha, destruindo os navios e inundando a cidade, até finalmente encontrar o seu fim nas mãos dos mutantes. Nathan, então, retorna para contar a sua descoberta para Helena, mas logo descobre que ela fora capturada por Roman e Navarro. De volta à superfície, Nathan ajuda Sully a se livrar dos reforços e o conta sobre as suas descobertas, e, posteriormente, eles finalmente chegam até a estátua que está sendo vigiada pelos inimigos. No entanto, enquanto Roman admirava a estátua, Navarro convence que o verdadeiro tesouro se encontrava lá dentro, e, ao abrir, Roman se depara com a múmia de Eldorado e inala a poeira em decomposição, começando assim a sofrer mutações. Navarro, então, o finaliza e revela o seu verdadeiro plano de traição, pois a sua intenção sempre for a roubar a estátua e vender a poeira como uma arma biológica, e, com isso, ele ordena que seus mercenários levantem a estátua através de um helicóptero. Só que, nessa hora, o local começa a ser atacado por uma horda de criaturas, e Navarro tenta fugir com Helena no helicóptero, mas ainda consegue se pendurar na estátua suspensa, o que leva a um mercenário tentar atirar nele, mas Helena o acerta e o piloto é finalizado por engano, fazendo assim com que o helicóptero caia em um cargueiro próximo. Neita, então, tem um derradeiro confronto contra Navarro, e, apesar de, em certo momento, estar levando a pior, ele consegue enganar o seu inimigo e o fazer afundar para as profundezas do oceano, juntamente com o helicóptero e a estátua. Após isso, Neita se assegura de que Helena está bem, e se lamenta de que, mesmo que tenham salvado o dia, eles vão sair de mãos vazias, e Helena revela que, ao menos, havia recuperado o seu colar com o anel que ele havia deixado para trás, e os dois quase se beijam. No entanto, eles são interrompidos com a chegada de Sully em um pequeno barco, tendo escapado da ilha ao finalizar vários piratas, e ainda conseguindo roubar diversos tesouros. Enquanto iam embora, Helena lembra a Nathan que, devido a ela ter perdido a sua câmera na ilha, ele ainda estava devendo uma matéria para ela, e, conforme o barco parte com o sol ao fundo, ele assegura que pode dar um jeito nisso. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só, e até mais! Tchau!